Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, eu estou aqui com o Hélito e com o Henrique. E aí, galera, beleza? Pessoal, vocês imaginam o que vocês estão fazendo aqui, num jardim abandonado? Não sei mais direito. Não faço ideia, mas eu também não faço ideia. Eu só sei que está faltando o Thiago aqui. O que vocês acham? O que vocês acham? Por que eu trouxe vocês aqui? Será que veio uma ideia de trollagem para o Thiago? Que é o único que está faltando. É o único que está faltando na minha cabeça. Não vai trollar o Thiago? Não, gente. Nesse vídeo aqui, não tem nada de trollagem. Nada. Certeza? O Thiago está aqui próximo. Ah, então a trollagem é com a gente. E ele sabe que nós estamos aqui. Sem certeza que não é trollagem? Não, não é trollagem. Não vai trollar a gente? Nós vamos fazer uma surpresa para vocês. Ah, eu não acredito não, Henrique. E eu quero... E eu quero ver a reação de vocês dois, tá? Estou ouvindo coisa de você, Thaís. Você que gosta de trollar, eu fico o pé atrás. Eu não consigo acreditar muito não. Não, não. Eu sei que eu sou a rainha das trollagens, né? Mas hoje eu prometo que não tem trollagem. Pode ficar em paz, tá? Então está certo. Vamos confiar. Vamos confiar. Então, espera só um pouquinho. Thiago, pode vir. Eu quero ver a reação de vocês, tá bom? Ah, velho. Eu quero só ver. Eu estou com medo ainda de sair, tá? Ele já deve estar vindo por aí. Ele já deve estar chegando. Ele está aqui por perto? Mas ela falou que está por perto, ué? É, ele está por perto. Aí, o Thiago. Ué, o que é isso? Aí, o Thiago. Caraca, velho. Não, é que está pega. Alugou esse agora para a gente gravar? Não. Alugou esse? É. Rapaz, meu Deus. É que é massa. Aquele carrinho que a gente tinha alugado. A gente não conseguiu em todas as lendas, né? Esse aqui eu comprei. É nosso, filho. Para nós ir para a gravação. Sério? Você comprou? Sério? Você está brincando? Parabéns. Sério, nós está amados. Sério. Será que vai dar conta? O que é isso, velho? Parece uma assaveira. Parece uma pampa. Uma pampa. Uma pampa das novas, essa? Nossa, meu Deus. Olha, a banca é de cor aí. Ele nem olha por fora. Olha. Vocês sofreram muito com aquele carrinho que a gente tinha alugado? Nossa, aquela era pegadinha, hein? Apertado. E a gente não conseguiu chegar em várias lendas, né? É. Vários lugares que a gente não conseguiu ir. Olha aqui, ó. É, filho. O carro é completo, filho. E como que abre aqui? E esse aqui é 4x4. Diesel. É igual a caminata. A caminata era 4x4. 4x4. Esse aqui nós podemos subir morro também, filho. E essa aqui igual a torreira. E ela é a diesel. Abre aí, Thiago. Pra eles verem, eles querem ver? Sim, velho. Oi, esposa. Ali, Henrique. Rapaz, dá pra botar um colchão. Dá pra dormir agora aí dentro aí. Fecha que não, fecha que não, rapaz. Deixa ele aí. Vamos terminar o vídeo aqui. A próxima gravação. Já começou. 24 horas, meu amigo preso dentro do carro. Eu venho aqui por 24 horas. Esses moleque pior que criança. Veja, rapaz. Vem ver por dentro, gente. Vem ver por dentro. Vai lá ver. Eu vi que os bancos eram de couro. Ó, enrolai aí. Já entra aí pra ver se vai caber os seis. Ah, tem cabelo aqui. Vem aqui, vem aqui do lado de cá. Rapaz. Bancão de couro. Põe aqui, não para de pular. Tá, é legal. É um chetão feliz demais, ó. Vai dar conta? Rapaz do céu. Cabe? Entra aí, Thiago. Entra lá, Thiago. Vamos entrar aí. Ó, os hidrelétricos. Ah, aqui. Nas quatro. Vocês viram que banco bonito, gente? Agora aí, Thiago. Rapaz, aí. Aí sim, força o preço. Dá até um encostinho aqui. Estamos preparados agora pra viajar. Estamos preparados? Ô, Deus. Eu vou na banaca. Não vou botar Coca-Cola aqui. Ah, não vai beber Coca-Cola aqui, não. Não achei que depurgar, não, Thiago. Não, não é negativo. O carro novo não vai comer nem beber aqui, Thiago. Gente, nós botamos uns paninhos assim no pistão pra não sujar. Ah, não, mas pra não sujar o carro, não sujar o cheiro. Eu tô preocupado em sujar você. Mas nós limpa, rapaz. Nós limpa você. Thiago, olha aqui. Mostra aqui pra eles aqui, ó. Gente, olha só. É de presença. Olha ali. É só apertar o botão. Olha, esse carro aqui. Não tem chave? Não. Só. Como é isso? Se roubar? Se roubar o quê? Ah, mas tem a chave, né, fi? Ah, chega perto, né? Vou na volta. Vou na volta. Vou na volta. Você é doido. Ah, agora aqui que é. Não, vocês vão voltar lá com a Aircross que vocês veem. Não, vou lá agora. Mas não, quero só essa aqui agora. Rapaz, eu confesso que eu vim meio desconfiado, hein? Rapaz, não vai ser trollado. A Thais trouxe vocês aqui. O que vocês acharam que era? Rapaz... Eu achei que ia trollar isso com você. Ia trollar eu? Sim, mas quando ela falou que você tava próxima, eu digo aí, Thalé. Então, mas agora eu vim falar uma coisa pra vocês. O quê? Isso aqui é uma trollagem. Ah, tem a cidade de brincadeira. É sério, mano? É mentira, é nossa, filho? Ah, isso até que... É nossa. Vocês vão pensar que tem que voltar no Kinder Ovinho lá apertadinho? Ué, meu filho, tá achando o quê? Não, muito pequeno. Eu quero dar uma volta. Tá achando o quê? Tem som, tem música, tem? Lógico que tem. Não faz isso mesmo, rapaz. Olha aqui, pra carregar o filho lá. Tem tomada de carregador, telefone aqui. Só que é o seguinte, agora nós vamos para as gravações, só que vocês dois vão lá atrás. Ah, gente, nós vamos andar na cação, Beto. Ah, você vai ser bozo? Não, o que você vai ser? Eu vou aqui, eu vou sentar daqui, ó. E aí, o que vocês acharam, gente? Ah, achei top, hein? Bem melhor do que o Kinder Ovinho, bem melhor. Agora dá pra... Agora dá pra dar pra fazer um acampamento, né? Põe umas coisas ali atrás e partir, hein? A gente saia com medo de não voltar, né? Eu chegar nos lugar, tô lá com aquele carrinho lá. Agora essa aqui não tem boca, não. Fica 4x4. É só ligar o 4x4 aqui e partir. E outra, como vocês sempre estão participando com a gente aí, vocês viram, né? Vocês estavam até juntos o dia que aconteceu, tudo o acidente, o prejuízo que a gente levou. E várias vezes a gente conversou que a gente não sabia o que fazer, né? Porque o prejuízo que a gente levou, a gente não sabia o que ia comprar, o que ia dar. E até agora a gente tá sem entender como Deus abençoou nós e nós conseguimos comprar esse carro, cara. É, tem coisa ruim que vem pro bem, né? É, cara. Salvei aquele livramento, graças a Deus, que a gente teve lá. Talvez foi pra salvar a gente de alguma coisa pior e trazer um carrão desse aqui. E deixa eu contar uma coisa pra vocês. Lembra que eu e o Thiago, antes de acontecer o acidente, nós falou que nós queríamos trocar a SW4. Porque ela tava dando muita despesa por causa do ano que ela era, né? E vocês acreditam que eu e o Thiago chegou e veio esse carro aqui? Pra trocar ela? Ah, é? Vocês iam trocar caminhoneta nesse? Sim, mas não deu certo, né amor? Daí logo aconteceu um acidente e depois a gente conseguiu comprar essa daqui depois, gente. Era pra ser. Olha, e se liga. Esse carro aqui tem uma passagem secreta. Tem mesmo. Olha só. Não, olha. Deve aí logo pra não ficar sabendo, né, velho? Desce aqui que eu vou mostrar pra vocês. Não, vem aqui, vem com a cabeça aqui. Vocês dois, vem, vem, vem. Ah, moleque! Ah! 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 Isso aí dá pra esconder um monte de coisa aí, hein? Você viu, cara? Caraca! E no seu também tem? Não, só nesse. Só nesse. Quando você for comprar, você olhou em tudo ou você descobriu aí? Não, a vendedora mostrou, né? A vendedora mostrou da hora, velho. Top, né? Dá pra fazer uma geladeirinha aqui, botar uma coca aqui, gelo pra nós. Nossa, pensa em comer e beber, velho. É, né? E olha o que a gente já colocou aqui, ó. Olha o que a gente já colocou aqui, ó. Pra abençoar. É pra nós esconder a comida do Henrique. O Henrique, ele... Tudo que ele vê, ele sai comer pela frente. Mas não, mas você vai ter coragem de comer comida? Vai colocar comida aqui, ele vai sentar em cima. Vai estragar, vai estragar mesmo. Vai, vai, vai. Ele é cebozo. Não, não dá, não tem como, velho. É, gente, mas é isso aí, ó. Esse é... Nossa, quem gostou? Parabéns, meu irmão. Deus abençoe. Essa aí não falou um ano pra eles, falou? Ó, essa é dois mil e dezenove, filho. Zera, velho. Zera. Zera. Dá pra mandar andar aqui em cima e sair buzinando. Pi, 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 pi. Tem até coquinha com essa aqui, ó. Gostaram mesmo? Tô, pensa só. Você é doida aqui, ó. Estão preparados pra nós... Quanto que é a lenda que a gente já vai... Hoje a gente já vai gravar com ela, já? Não, hoje não. Ah, querendo andar com ela, velho. Estão preparados. Está limpinha, né? Dá até dó. Você vai poder dirigir também ou não? Não. Ah, deixa eu dirigir. Deus é mais. Deixa eu dirigir, não. Ou é um test drive, um test drive. Ô, mas, não. Mas gostaram ou não? Você é doida. Parabéns, velho. Parabéns, velho. Tamo junto, mano. É... É isso aí, filho. Agora, quando ele for na lama... Você vai dizer o quê? É, só que aí nós que voltassem já tem que lavar, né? A responsabilidade de lavar ela é... Aí você vai ficar com você. Comigo? É. Galera, boa noite. Esse é esse vídeo por aqui. Essa foi a reação dos meus amigos. Gostaram mesmo? Top, top, top. Rapaz, você é doida. Tem até um rodão aqui no rodão. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Só encostar a mão, ela já abre. Ah, é? Aham. Ah, achei tecnologia o negócio, hein? O pessoal ficou feliz aí, ó. Com essa conquista. Espero que vocês também tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like. Tamo junto. Tchau.